E a sábado, semananê, moço desentendimento entre estudantes e Polícia Nacional Timor-Leste e a faca em quarentena rolbelis, suai município Cova-Lima. Tuir observação, rádio e comandade Cova-Taroman, suai, vai encher a equipa saudita e a faca em quarentena. Estudantes, sira, lá que foi faca em equipa Vigilância, rode evacua a serne colega, neve positivo Covid-19, o manéra usa força, teve no rastadeit, inclui regagás lacrimogénio. Esses dias do dia 11, dia 11, há 16 pessoas positivas. Agora, há tempo positivo, né? A gente já viu a gente, 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 Nós estamos fazendo uma situação de risco. Nós estamos sofrendo com a Covid-19 e estamos fazendo uma situação pois é possível. Nós estamos fazendo timor e nós estamos fazendo positivo e nós estamos fazendo negativo. E nós estamos fazendo positivo. E nós estamos fazendo a nossa saúde. Nós estamos fazendo a crise do dia 7 anos. A resultado foi que a estudante falava sobre isso porque a gente se preocupava com preocupações com a barra que estava. A gente se preocupava com preocupações e a gente viaja com a gente. A gente não precisa de distância social, nem se trata de documentos. A gente precisa ter informação e a gente precisa de contagem. A gente não precisa de resultado. Se quando o resultado negativo sai, então, se já foi, logo, viaja em baixo. Se quando o resultado positivo sai, se já foi, logo, 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 vai isolamento. Não é só, se já quer que nós implementamos cerca sanitário, então, não é só que nós, agora, regra-protocol, e daí, agora, a confusão, então. Administrador Municipio Cova Lima, Hussu Baisturante Sira, ato cumprir na fatim regra, Hussi Ministero Saudi, nomos Organização Mundial Saudinean. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.